Bom dia, bom dia. Acordamos aqui diretamente de... é sempre assim, a gente nunca sabe. Tem que combinar, a gente está perto de Santa Marta. Perto de Santa Marta. Estamos aqui em um hostel, estamos... lindo hostel, muito legal. Quem quiser ver mais detalhes vai ter que voltar aí porque a gente mostra bastante aí no vlog passado. E hoje a gente vai dar um passeio aí pela praia, tentar aí desbravar um pouquinho a região. E mostrar um pouquinho direto pra vocês aí do Caribe colombiano. Bora? Bora lá. Nesse calor? Olha, pela primeira vez eu estou tomando café quente. Então assim, está calor, mas nessa região aqui está mais suportável. Não significa que a gente está abaixo de 30 graus. Ainda estamos a 30 e poucos graus. Mas deu uma queda muito grande na sensação térmica. É. A sensação térmica perto de Cartagena bairava 37, chegou a 42, 43. A sensação térmica. São 10 graus de distância. De diferença da temperatura para a sensação térmica. Aqui a sensação térmica está ali 34, 35, 36. Então está um pouco mais baixa. Por isso. A gente sobrevive melhor. Ajeitar as coisas para ir para a praia. Bora. Já estou pronta. Ah, é? Uhum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos a La Playa Com uma nova modalidade De cuidados solares dos combustileiros Um guarda-chuva E quem conhece a gente aqui mesmo Não importa se vai passar vergonha ou não É que o guarda tem que ser de sol Porque, rapaz O sol boné não é suficiente Não, e a gente Tá com protetor solar, faltou 50 Mas mesmo assim a gente vai com A gente viu pessoas andando lá Em Cartagena de guarda-chuva Aí a gente teve ideia de Vamos se proteger um pouquinho mais Pra cuidar um pouquinho mais Da pele É muito bom, faz muita diferença Hoje o sol nem tá bombando Tá meio nublado Mas tá muito abafado E o guarda-chuva Ele bloqueia um pouco desse bafo É E a gente vai pra praia A gente vai a pé É pertinho É duas quadras Três Três quadras É uma e duas É, três Três quadras daqui Pra chegar na praia Dizem que é bem bonito Vamos lá ver Ai, ai Dessa vez a gente já tá pronto Pra tomar banho, né Não foi igual lá em Sispatá Que a gente saiu Caminhou 10km E depois teve que voltar Ai, ai Mas tá bom Tá tudo certo Bora Vamos lá Chegamos na praia Ai, ai Estamos Olha que bonitinho Lá tem uns pelicanos Essa praia aqui tá um pouco melhor Do que a última Que nós ficamos lá no camping A água aqui tá um pouco mais limpa Acho que O Rafa vai dar um mergulho aqui, né amor? Oh, com certeza A gente viu ali tem umas tendinhas pra ficar Mas essa é a nossa cara de turista, né A moça cobrou 30 mil pra sentar ali na cadeira Aí 30 mil é mais caro do que a diária do hostel lá que a gente tá pagando Então a gente vai ficar por aqui na areia um pouquinho E depois vai voltar lá pro hostel mesmo É isso Pra aproveitar mais o dia É Vamos lá Vamos tomar um banho nessa água Tá bom Tem um usuário de droga Bem aqui perto da gente Aí a gente resolveu não ficar Porque, não sei Não gosto dessas coisas Então A gente Vai levantar acampamento Ele tá olhando pra cá Tá olhando, né? Ele tá olhando Aí o Rafa queria ir na água Eu falei Ah, não sei Não tô confortável de ficar aqui sozinha Porque ele é maior que eu, né, gente Então, sei lá Não me garanto nessas horas E até sair da água Se acontece alguma coisa Melhor evitar Um dor de cabeça que não vale a pena E eu tenho muito meu sexto sentido apurado, sabe Então quando eu fico assim incomodada com uma coisa É porque não é É porque não é pra ficar A gente já teve várias experiências Em que a gente não ouviu esse Esse frio na nuca Que me dá assim E a gente tá sozinho aqui E, né Então, melhor não Melhor Vamos nessa Que vai ter mais praia, né? Vai ter mais praia Tem muito mais praia pra gente aproveitar Aqui tava bem tranquilo Tava bem bonito Mas A gente sempre precisa escutar esse 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 desconfortozinho ali, né? Esse aviso Esse aviso Vamos lá Normal Não, deu pra ir pra praia Vem pra onde? Restaurante Vamos comer Vamos comer uma comidinha típica Arepa de ovo E arroz de coco Que é uma comida muito típica Aqui do litoral da Colômbia Litoral norte E vamos provar Daqui a pouquinho Que vai chegar A gente já beija Tamo pedindo Tá passando mal? Ai, amor Tá passando mal Ai, gente Acho que minha pressão Tá muito baixa Vem aqui, ó Senta nessa Cadeira aqui, amor Essa daqui tá melhor Não, eu vou ficar aqui Cuidando da velhinha Ai, eu cuido da velhinha Senta ali Que ali tem mais Calor bateu aqui Vamos ao primeiro prato Então, super famoso Arroz de coco Aqui da costa da Colômbia Eu confesso Que ele não é exatamente Nada parecido Com o que eu imaginava Tomara que surpreenda no sabor Gente, temos um momento histórico Nesse canal Não gostei Tu não gostou? Não gostei Sério? É doce Ah, é doce É doce Deixa eu ver Eu vou comer mais uma vez Só pra... Pera aí Vamos ver se eu vou gostar Ainda bem que a porção é pequena É doce É, tem gosto de coco queimado Não, Bela Deitada lá Deu lugar Não, Bela Quero comer arroz de coco também, papi É Não Não agradou, né? Não é... Não é... Não sei É arrozinho assim Com coco queimado Assim Eu acho que eles refogam o coco No óleo Ou alguma coisa assim Talvez até em óleo de coco Não sei E aí depois faz o arroz Nesse... Gente Não sei É quase É quase uma sobremesa Mas é estranho Porque é arroz E não tem nada a ver com o arroz doce Que a gente come no Brasil, sabe? É... É muito... É confuso É muito confuso Realmente Tentar mais um pouco, né? Vai que é igual o sushi Que a gente tem que comer dez vezes Pra gostar, né? Segunda tentativa Vamos para a arepa de huevo A arepa, né? Essa massinha frita aqui E recheada Essa parece boa Gente, gorduroso, viu? É Vamos lá Essa é boa Nossa Muito boa Tu vai adorar Sério? Uhum Deixa eu dar um Ombro Peraí que tá quente Tá muito quente? É? Segura Não, segura Segura Hum 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 Maravilhosa Hum Maravilhosa É uma massa de milho Com ovo dentro Frita Tá frita Cara, é maravilhoso Meu, isso aqui é muito bom Caraca A arepa do huevo Aprovado Super aprovado Muito bom Rapaz, chegamos aqui Olha só a minha testa Chegamos aqui desfalecido E chegamos antes da chuva Porque tá roncando Trovoada Agora Já que não deu praia Vamos aproveitar Nossa estrutura maravilhosa Aqui do hostel E vamos pra onde? Para a piscina Vamos se refrescar Aqui na piscina Ai, ai O que é isso? Tá frio? Ufa Passamos aí Um banhinho de piscina Agora vamos comer, né? Que ninguém é de ferro Vou fazer aqui agora Uma tortilha Com cachorro quente Que a gente fez ontem Cachorro quente Guacamole Maionese Batata palha Olha só O rango aqui É de responsa Ó, vamos botar Um pouquinho de maionese Assim Um pouquinho de guacamole Assim Um pouquinho de Molho de cachorro quente Assim E batata palha Tortilha de cachorro quente Não tem como ficar ruim isso Depois da piscina Dá uma fominha, né? Já tô com Com fome Vamos lá Vamos comer Acabamos de fazer uma live Com vocês hoje Agora O Rafa tá aqui, ó Vai arrumar a cama E Quem assistiu a live Viu que tivemos um Mega imprevisto aqui Porque a gente tava Dentro da garagem Aqui do hostel E aí chegou Dois motorhomes Grandes Franceses Ai, gente Chegaram pedindo Pra eu sair Que não sei o que Tem que tirar o carro Que não sei o que A gente com o varal Estendido Roupa estendida Roupa molhada E O pessoal daqui do hostel Já tinha avisado Pra mim Que eles iam chegar Mas amanhã De manhã E chegaram De noite No meio da nossa live A gente tinha acabado De começar a live E aí Tentei conversar Não adiantou O Rafa foi lá Tentou Não adiantou Não, porque tem que entrar Tivemos que trocar Como de lugar Botar a Kombi na chuva Não tem onde pendurar A roupa Pra secar Que não seja Aberto Em tempo aberto Mostra ali, amor Aqui Olha onde está A roupa agora A porta está aberta, né? Está tudo aqui fora Está tudo ali fora Mas A gente está no tempo, né? Antes a gente estava Na área coberta Agora a gente está no tempo Então tem que rezar Pra não chover mais Pra não Pra gente conseguir dormir Com a porta E com as janelas abertas Igual a gente estava dormindo Porque está calor E dois Pra não molhar O resto da nossa roupa Que está limpa E Eu confesso Que eu fiquei um pouco Aborrecida Pela forma Como foi desenrolado O diálogo E Eu acho que Poderia ter sido De um jeito mais Educado Mais empático Educado Porque a gente estava No meio da transição Aqui foi uma função Mas enfim Vamos lá Tiramos Porque eu acho Que a gente Por fim Acaba respondendo A falta de empatia E educação Com um pouco de educação Pra mostrar que nós Somos civilizados Então Agora eu vou lá Mostrar o meu ato De civilidade Fazer uma pipoca Bem cheirosa Porque eles estão Na frente da cozinha A gente está aqui Na frente da piscina Fazer uma pipoca Bem cheirosa Pra deixar eles Com vontade De comer pipoca Né? Justo A vingança Vai ser a base de pipoca A base de pipoca No caso A vingança Não é doce Ela é salgada De manteiga Não tem manteiga Vai ser pipoca De óleo mesmo Separei a panela Aqui E agora eu vou lá Fazer uma pipoca Bem gostosa Pra gente E vamos ver Se a gente consegue Assistir alguma coisa Pra dormir E uma comédia E pensar em alguma coisa Mais leve E tranquila Né amor? A live foi bem legal A gente adorou E É isso Vamos Ai Que sede Que sede Desidratados Né? A velhinha acabando Onde vai? O que foi Bela? Só um pouquinho Lá pra Bela também Vou tomar Vai Tá bom Vem Bela Vem tomar água Aqui estamos tomando água Mineral Porque a água Da costa Não é potável Então A gente fica meio assim De tomar água do filtro Quando a gente sabe Que ela de fato Não é potável Então Estamos comprando Águinha pra tomar Né bebê? A Bela também Dá beijo pro pessoal aqui Manda beijo Quer brincar com a Berenice? Quer brincar com a Berenice? Quer fazer fuzaca? Quer fazer fuzaca? É A hora da cama estendida É a hora da bagunça É a hora da bagunça Deu 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 Ó Deu Ai Que puxa a saca do papi Vou lá fazer minha pipoca E é claro Aquela coisa Já vieram Já usaram Tá aqui ainda As coisas Ali né A panela suja Vai rolar a pipoca Aqui né Oi O mosquito já me pegou Tá acredita? Saí da Kombi Faz que Menos de um minuto Ó e tal Na minha mão aqui Já me pegou Já Eita Vai rolar uma pipoca Tem que esperar estourar esse aqui Pra depois colocar as outras Porque é o segredo de não queimar a pipoca Coloca o óleo Um grão de pipoca E tampa Aí quando estoura aqui Ele coloca o resto E aí Dá uma mexidinha Daí estoura tudo no mesmo tempo E aí não queima É o maior segredo Eu adoro pipoca Sou viciadíssima Se eu pudesse comeria todo dia Em casa eu comia todo dia Todo dia comia pipoca Agora na Kombi não como tanto Porque às vezes Fica muito cheiro Não gosto da pipoca Não gosto do cheiro Que fica na panela Cheiro do óleo É Explosivo? Não Ainda não Tá quase Tá quase Falta pouco Outra coisa Sempre pergunto Amor Você vai querer pipoca? Aí ele falou Ah eu acho que eu quero só um pouquinho Falei Um pouquinho quanto? Ah é só um potinho branco Falei Então tá bom Vai ganhar um potinho branco Porque tipo assim A medida Eu gosto de sentar e comer pipoca Com vontade Já estourou Estourou? Uhum Vamos lá Vamos ver se vai queimar É hoje choveu E agora deu uma 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 refrescada Tá até dando pra Pra ficar Aqui tá o Um ventilador de teto Vamos ver Aqui embaixo tá gostoso Ah bem melhor aqui embaixo Bem melhor É quase? Mágica Já está acontecendo Já está acontecendo Mágica Já aconteceu Agora tá É que a medida nunca é pra essa panela Olha aí Aí sim Perfeita Vamos ver se queimou a panela Bom Mônica Eu acho que não vai dar tudo Não cabe Tem que ir lá pegar Tu pega o truquinho lá Pega Enquanto eu Uhum Não queimou nada Nenhum verãozinho Nenhuma bolinha queimada Aí sim né Tá de parabéns ou não tá de parabéns? Olha só Baita pipocou não Só sobrou alguns ali Acho que meia dúzia ali que não estourou Mas Já Vou lavar a nossa panela E aí tu pode levar Tá bom Pro nosso recinto Tá bom E eu gosto de pipoca salgada O Rafa gosta às vezes de misturar pipoca doce junto Mas o meu tempero favorito é limão e pimenta Em pó Que vem Esse aqui a gente trouxe do Equador né? Não Esse não me lembro Do Equador É? Eu acho é Antes de sair do Equador a gente viu no mercado E compramos Barato Barato não era né? Em casa a gente usava a granel né? Que vende no produto natural Mas Enquanto a gente não vai achando Vai comprando do que tem né? Ó Ele é um pozinho Amarelo Com um pouquinho de pimenta Acho que é pimenta do reino né? É É limão Nossa Ah Daí que salpica por cima Não pode botar muito Porque é bem forte tá? Na minha também Na tua menos ainda né? Tem que cuidar da pressão Ah Tá meio empedrado esse Acho que pegou umidade Tá bom Não faz B Isso Tem que cuidar A gente tá monitorando a pressão do Rafa Porque Desde que ele passou mal lá em Medellín Medellín É A gente Ele teve uns picos de pressão bem alto Ah Bem alto não Mas assim Mais alto do que o normal E a gente tem Inclusive compramos o aparelhinho de pressão Digital Pra ter uma perfeita Medição né? Esse aqui Ele coloca sozinho no braço E aí Aperta o botãozinho E ele Ele mede Ele mede sozinho Então Temos que cuidar das suas comidinhas Até a gente voltar pro Brasil E fazer uma bateria de exame completa né? A gente já mediu quantos dias? Quatro dias né? Uns quatro, cinco dias Todo dia deu um pouquinho alta Tá dando na faixa aí de 14.8 14.9 É Quase aí um princípio de hipertensão né? Torcer pra que não seja Que a gente possa controlar só Na comida né? Antes que tem que tomar remédio né? É Cuidado Ou dar uma regulada na comida Antes de tomar remédio E é isso aí Dia de hoje A gente vai ficando por aqui Esperamos aí que vocês tenham gostado Do passeio E um pouco de Nossa rotina E essas coisas Dia a dia da Kombi É isso E a gente vai ficando por aqui Né? Gente não posso falar muito Porque agora vou ficar muito ocupada com a pipoca Tá? Mas obrigado Todo mundo que assiste Que assiste até o final Que comenta Vocês moram no nosso coração Os nossos apoiadores também É isso E nos vemos no próximo vlog Como vocês já sabem Na dúvida Segue toda a vida Beijo Tchau gente Beijo Agora a gente vai ver série E comer pipoca Né Bela? E fazer pusar com a cabela Né Bé? A cara dela Que quer pipoca Né? A senhorita também Não está podendo não Só eu posso comer Nesse canal Só você pode comer Um salzinho Mais Música